Fala meus queridos, bem-vindos ao terceiro episódio da série O Padrão de Entrada da Angel Hall. Tô meio estranho esse nome, né? Ah, sei lá, foi o melhor que eu achei, vambora. É, tá bom. Bom, no vídeo de hoje, nós vamos dar um pulinho lá na loja que montou o nosso padrão pra mostrar aí a montagem completa do zero, né? Focado principalmente na parte de fixação da caixa no pontalete, a montagem dos eletrodutos e também a amarração, além da passagem dos cabos e, claro, as ligações internas dentro da caixa, né? Pessoal, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, algumas lojas entregam aí os padrões semig de até três caixas montados já, né? Mas nem todas as lojas fazem isso. Aí cabe ao eletricista, que também é padronista, montar para o cliente. E aí que mora o lucro do negócio. Fica a dica, no interior de Minas, quem monta na maioria das vezes é o eletricista, tá bom? Bom, e aqui está o tubo galvonizado, também conhecido como pontalete. Esse modelo tem o nome de PA4, conforme a norma, né? E ele tem sete metros de comprimento. Afinal, a casa do Luiz está do lado contrário da rede elétrica da rua. Se o poste da rua fosse do mesmo lado da casa dele, usaríamos aí um tubo PA2, que aí ele tem 4,5 metros de altura. E ele é um pouquinho mais fino também, tem 76 milímetros. Por isso, tem que consultar a norma antes de definir qual o padrão do seu cliente. Em seguida, marcamos aí com um pincel vermelho, onde deverão ficar fixados os componentes no pontalete. A primeira marcação, a 30 centímetros do topo, é onde vai entrar a roldana que recebe os cabos de alumínio do poste, tá bom? 20 centímetros abaixo dessa marcação é onde deve ficar o cabeçote, ou também conhecida como pingadeira. É aqui que entram os cabos que vão alimentar a nossa caixa, lá no medidor. E 20 centímetros abaixo dessa marcação fica outra marcação para o cabeçote de entrada de telefone, se houver, tá bom? E mais embaixo do pontalete, exatamente a 260 centímetros do pé dele, fazemos a marcação onde fixaremos a caixa CM2, que irá armazenar o medidor de energia, né? Como a gente tem que enterrar aí um metro desse pontalete no chão, a caixa vai ficar exatamente a 1 metro e 60 centímetros do nível da rua. Isso é o que manda na ND 5.1, que é a norma da CEMIG para esse tipo de padrão aqui, individual. O próximo passo é abrir a caixa CM2 e começar a tampar os buracos que não iremos usar. O kit da caixa vem com esses tampões com parafuso e porca. A caixa também vem com vários furos, porém, como a gente não usa todos os furos, a gente tampa os buracos que sobram aí usando esse tampão. Já aqui, ele está fixando o suporte tipo trilho que vamos encaixar o nosso disjuntor. Notem que ele tem algumas regulagens, né? Para dar um bom acabamento, logicamente, com a tampa na hora de fechar, né? E, já que é trilho din, afinal, esse padrão é um pifásico 220 volts, conjuntor de 2,63 e cabo 16mm². E esse parafuso que está colocando aqui embaixo servirá de conexão do neutro com o aterramento e que serve também para aterrar a caixa e todo o padrão metálico, logicamente. A CEMIG, pessoal, manda a gente aterrar o neutro dentro da caixa de medição. Por isso, usamos esse parafuso e um terminal tipo botinha para fazer essa ligação, né? Fica bem seguro e é uma questão de aterramento funcional, tá bom? E não de proteção. Já esse outro suporte que ele está montando aqui serve para a CEMIG colocar o medidor deles, que também é conhecido como relógio de energia por muitas pessoas aí, né? Esse suporte encaixa entre dois trilhos ao fundo da caixa e colocamos também um parafuso nessa alça mais acima aqui, presa ao fundo, para travar por cima do medidor. Mas quem faz a instalação do medidor é a própria CEMIG, é o instalador deles, tá bom? Bom, agora é a hora então de fixar a caixa no pontalete. Como lá no Luiz é um muro, eu pedi que a caixa ficasse à frente do pontalete para conseguir embuti-la no muro futuramente. Para isso, o gaúcho faz quatro marcações em busca de furar o fundo da caixa. Você pode até aproveitar os dois furos mais largos existentes, porém, ele prefere fazer novos furos e fixar com o rebite mesmo, afinal, a caixa ficará chumbada no muro. Isso já vai dar sustentação. Em seguida, colocamos a caixa sobre a marcação já feita no pontalete e sobre os quatro furos feitos aí. Marcamos com o pincel onde devemos furar os quatro pontos no pontalete e depois é só furar usando uma broca para metal, logicamente, né? E como falei, ele prefere usar aí rebites para fixar essa caixa. Fica bem prático, fica muito rápido também, economiza um pouco de material e fica seguro, né? Já no fundo da caixa, colocamos uma curva S, que vai servir de duto para o cabo de aterramento que vem direto da haste de terra fincada no chão, né? Para fixar essa curva no furo da caixa, usamos essas buchas de PVC. Pessoal, tanto a curva quanto as buchas, nesse caso aqui, são de 3,4 polegadas, tá bom? Precisamos também de um pedaço de eletroduto de 3,4 para conectar na curva S e levar o cabo de aterramento até a caixa de inspeção, onde ficará a haste lá no chão, né? Como é feito tudo na rosca, usamos uma tarraxa 3,4 para fazer a rosca na ponta desse eletroduto. Em seguida, com o auxílio de uma luva de rosca, fazemos a conexão desse duto à curva S de 3,4 que já está fixada na caixa. Pronto, essa parte de aterramento que fica abaixo da caixa está pronta. O Gaúcho recomenda também amarrar esse tubo com apenas uma volta do arame, para evitar que ele se quebre no transporte. Você pode usar fizzolante também, fica a seu critério. Já na parte superior da caixa CM2, usamos uma curva S de 1,4, conforme está na tabela da norma. Essa curva vai armazenar os cabos de entrada no nosso padrão. Aqui vão passar dois cabos de fase e um de neutro, todos com 16mm². O procedimento de fixação na caixa é o mesmo, usamos buchas de PVC. Repetimos o processo da abertura de roscas nos dutos de 1,4 também. E em seguida, enroscamos o eletroduto na curva S que mostrei, usando uma luva de rosca para fazer esse trabalho. Notem que esse duto está no comprimento certo da segunda marcação no topo do pontalete. Ou seja, na ponta do eletroduto, iremos colocar um cabeçote, depois que passar todos os cabos de entrada. E agora uma parte importante, hein? A fixação do eletroduto no pontalete pode ser feita usando arame galvanizado 16. E a norma exige que tenha entre 8 e 10 voltas. Nesse caso aí colocamos com 9 voltas. Acreditem pessoal, tem vistoriador da Semig que conta o número de voltas do arame. Se estiver errado, ele pode reprovar seu padrão, viu? Depois, você dobra as duas pontes do arame e trava todas as voltas desse jeito que vocês estão vendo aqui. Para finalizar, use um martelinho para moldar o arame e o amarril em volta das peças. Fica um bom acabamento e reforça o torque. A norma exige que façamos amarrações desse tipo a cada 90 centímetros no mínimo, tá bom? O processo é o mesmo para os outros amarridos. Agora outra dica massa, hein? No topo do pontalete devemos colocar um tampão para evitar que entre água de chuva aí, né? Mas esse tampão às vezes fica um pouco frouxo. Eu sei disso, eu já pedi desse tampão na estrada. A dica é passar uma fita isolante no pontalete e encaixar o tampão por cima. Dessa forma entra com mais pressão e fica mais firme também. Hora então de começar a passar os cabos. Primeiro, usamos aí um cabo semi-rígido de 16mm na cor verde para ligar da haste que iremos colocar no pé do padrão até a caixa CM2, né? Depois, decapamos a ponta do cabo e aproximadamente 20 centímetros abaixo dele também. Para fazer aí as conexões com a caixa e com o neutro que vem da rede. Na caixa, nós conectamos o cabo naquele terminal botinha que eu mostrei anteriormente aí no vídeo. E na parte que vai enterrada no chão, usamos aí um conduíte de 3,4 polegadas para chegar na caixa da haste, né? O gaúcho recomenda prender tudo com fita isolante e uma volta de arame nessa parte de aterramento aqui para evitar problemas aí na hora do transporte. E eu repito isso novamente, né? E agora a hora de passar os cabos de entrada repetindo, hein? São dois de fase e um de neutro, todos em 16mm² flexíveis. As pontas dos cabos que vão entrar no medidor são todas crimpadas com o terminal tubular, tá? E no meio do cabo de neutro, também decapamos um pedacinho para unir com o cabo de aterramento. Conforme eu já expliquei e está na norma, tem que aterrar o neutro, se essa é a migmanda. Nos cabos pretos da fase, usamos terminais também. Todas as pontas dos cabos flexíveis devem estar crimpadas com terminais. Beleza, pessoal? E está aí a conexão dos cabos de neutro e terra que decapamos aí no meio, né? Para ser possível fazer essa conexão, usamos um conector bimetálico para juntar todos os cabos. Daqui, aterramos o neutro, que chega da rede, e saímos mais um cabo de aterramento que fica disponível lá na caixinha de conexão com o ramal de entrada que vai para o quadro de distribuição. Tem que deixar um cabo de espera lá. Bom, aqui já está o nosso disjuntor geral, e fazemos a conexão dos cabos que saem para a caixa de inspeção que liga no QDC por baixo do disjuntor, né? Esses cabos saem do disjuntor e sobem por uma curva S que liga na caixa de inspeção que ficará sobre a caixa do padrão, né? Olha os cabos saindo aqui, ó. Aqui que a gente vai ter uma caixinha 15x15 de inspeção. E aqui dentro ficou assim, ó. As duas fases e o neutro chegam da rede e conectam direto no relógio medidor que essa amiga vai instalar futuramente. Do relógio saem as mesmas fases e o neutro, as fases entram por cima do disjuntor geral e o neutro vai direto para a caixinha de inspeção para conectar com o ramal de alimentação e do QDC. Logicamente, as duas fases que entraram lá no disjuntor, elas saem do disjuntor e seguem para essa mesma caixa de inspeção que será conectada na curva S acima da caixa. Uma observação, pessoal, é que as fases entram primeiro no relógio medidor para depois no disjuntor. Isso está na norma atual, beleza? Tudo pronto, é só encaixar a tampa e a parte interna está feita, né? Por fim, sobrou a roldana que recebe o cabo de alumínio que vem do poste. A roldana é de porcelana e vem com um furo. Esse furo serve para a gente encaixar aí no suporte, também chamado de estribo. E o estribo é preso ao pontalete com o auxílio de abraçadeira 102mm. Ela é presa com porcas e parafuso cabeça de panela. Depois, é só regular na medida certa e realizar o aperto. Pronto, ficou assim a parte de entrada do nosso padrão. Show de bola, né? Aprovado aí pelo nosso amigo Gaúcho, que fez a montagem. Agora é só levar o padrão para obra e arrumar um jeito de fixar na parede. E aí, meu querido, gostou dessa dica? Eu tenho uma outra dica ainda mais filé do que essa. Principalmente se você quer se tornar um eletricista profissional, mais seguro e confiante. E também que vai saber fazer qualquer tipo de serviço na área elétrica. Seguinte, logo abaixo aqui na descrição desse vídeo eu deixei um link para você participar de uma aula online e gratuita comigo. Um grande abraço e te vejo lá na aula.